Agora nós vamos ver a história da Priscila. A enfermeira perdeu o braço em um acidente de carro e agora tenta conseguir dinheiro para comprar uma prótese. E quem sabe, e claro, se Deus quiser, retomar a vida profissional. Trabalhar na área da saúde é muito mais do que uma profissão. É uma vocação, daquelas em que é preciso muito amor envolvido. Eu acho que a gente tem que olhar muito o lado do ser humano. As pessoas precisam ser bem tratadas, então a gente tem que se colocar no lugar do outro. E assim tem feito a Priscila. Ela até tem graduação em enfermagem, mas continua a exercer a função de técnica de enfermagem. Tamanho é o sentimento. Um amor tão genuíno que cresce e se renova a cada dia. Até a data do acidente foram exatos nove anos de dedicação total aqui no Hospital João XXIII. Imagina só quantas pessoas não foram atendidas e amparadas pela Priscila nesse tempo. Só que agora, quem tanto ajudou, está precisando de ajuda. E não apenas para si. É na tentativa de espalhar essa generosidade e acabar ajudando outras pessoas. A Priscila quer voltar ao trabalho e para isso conta com cada um de nós. E você já vai saber como. Antes, é preciso voltar a um dos dias mais difíceis da vida dela. Era 28 de fevereiro desse ano, quando o carro onde ela e a família estavam se envolveu em um grave acidente. Quando chegou ali na altura de Nova Era, um caminhão, ele reduziu a velocidade. E ao reduzir a velocidade, ele piscou para o meu esposo poder passar na frente dele. Quando o meu esposo fez a ultrapassagem, tinha um quebra-mola. E logo depois desse quebra-mola, numa subidinha, teve uma aquaplanagem. Aí ele veio a perder o controle do carro. O carro capotou, rodou na pista. Aí quando parou de rodar na pista o carro, eu olhei para o meu braço e já percebi que ele havia separado. A experiência de anos de trabalho fez com que ela conduzisse o próprio resgate. Conversei com o caminhoneiro, pedi a ele que chamasse o socorro. E que no socorro, ele colocasse que havia tido uma amputação traumática no local. E que eu perdi muito sangue e que eu precisava de uma ambulância com um técnico de enfermagem. Porque eu precisava que funcionasse a minha veia porque eu ia precisar de volume. Mas não houve tempo. Ela acabou indo em uma ambulância simples direto para o hospital. Nesse intervalo, a minha amiga Elaine, que trabalha comigo no bloco cirúrgico, ligou para o meu esposo. Aí ele falou com ela que a gente tinha sofrido um acidente e que precisaríamos ser transferidos para a Ipatinga para um vascular poder estar abordando. O hospital todo se mobilizou para poder estar me trazendo para cá. Eu sou muito grata a Deus por isso. As amigas do bloco cirúrgico deram todo o suporte necessário. Foi nesse setor que ela sempre trabalhou. E é para cá que ela pretende voltar. Só que para retornar, ela precisa de um sistema de prótese funcional avaliado em 390 mil reais. Dinheiro que a família não tem. Por isso, ela deu início a uma vaquinha virtual. Percebeu, né? Ela quer a prótese para voltar a trabalhar, para poder ajudar outras pessoas. E esse é só um dos muitos ensinamentos que a Priscila deixa para a gente. Eu não tenho motivos para desistir. Primeiro, Deus preservou a minha família. E eu já sou muito grata por isso. E segundo, eu quero ajudar as pessoas. Eu amo a enfermagem. Aposentar por quê? Porque você perdeu uma parte do seu membro? Não. Corre, vai à luta. Vai atrás dos seus sonhos. Bacana, Priscila. A julgatória para quem e por quê? Quem quiser ajudar a Priscila, basta acessar o link da vaquinha virtual. Vaquinha.com.br barra vaquinha, barra M-E, traço D-E, traço uma D-E, mão. Ah, vai dar certo, Patrícia. A pularra que a Priscila está kasando. A pularra que a Priscila está do seu membro.